O mercado pra dar aqui, ó, eu quero falar com você que está procurando uma educação de qualidade pro seu filho, que pretende realizar as provas do Enem e dos principais vestibulares com sucesso. Você precisa visitar o Colégio Status e se encantar pela forma que seu filho será tratado. São mais de 4 mil aprovações nas federais, é isso mesmo, Rita? É isso sim, tudo bom? Tudo, Rita, bem-vinda, viu? Obrigada. Me diz uma coisa, o que o Colégio Status faz que tem esse preparo diferenciado, esse ensino diferenciado, pra garantir esse resultado incrível? Bom, primeiro, um excelente material didático. Nossa escola, ela é material ângulo do fundamental 1 até o ensino médio. Então o aluno, ele percorre já com uma classificação de aluno forte, de ensino puxado. Outra coisa que tem de interessante é a tranquilidade com que os alunos lidam com isso. Por quê? Eles fazem normalmente os seus simulados toda sexta-feira. Então toda sexta-feira, ao longo de todo o percurso do ensino médio, eles têm essa mesma rotina. E aí o que acontece? Quando chega no terceiro ano, aquele medinho, aquela coisa, só que eles já estão super acostumados. E a gente também tem o apoio dos professores. Os professores estão sempre lado a lado, tirando as maiores dúvidas. E de tanto fazer simulado, os alunos aprendem aonde eles têm mais dificuldade, como fazer a prova, como distribuir, principalmente o tempo. Porque a gente tem que ter atenção. O Enem, ele tem 5 horas e meia no primeiro dia e 5 horas no segundo dia pra sua execução. Ô Rita, e quem não tem esse tipo de treinamento, por exemplo, vai ficar em desvantagem, com certeza, né? Pois é, mas olha só, não fique desesperado. Você pode visitar o Colégio Status, conhecer as nossas instalações, ver o nosso trabalho e tirar as dúvidas por lá. Ok, você deixa pra gente o endereço, o telefone? Isso, é na rua Pedro David Medeiros, número 210. Passa lá, toma um cafezinho com a gente, que a gente espera vocês. Obrigada, Rita. Não deixe de conhecer o Colégio Status, viu? Bom, a gente...